Música As vezes acho que Deus tava bem de boa Tava à toa quando decidiu criar você E caprichou tanto no teu sorriso Que Davi te fez a Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso Eu quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui amor em te dar um presente Mas ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim Cola de mim, cola de mim A noite toda, toda a noite só em mim Você acha que Deus tava bem de boa Tava à toa quando decidiu criar você E caprichou tanto no teu sorriso Que Davi te fez a Mona Lisa só pra concorrer Eu tô falando isso é que eu quero compromisso Eu quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui amor em te dar um presente Mas ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim a noite toda, toda a noite só em mim Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Isso aí! Cola de mim! Cola de mim!